Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindos para mais um Informe à Fazenda. Antes de começar, eu já peço humildemente o like de vocês, tá? Porque eu ajudo o canal e eu fico bem feliz, fico empolgadinho e volto aqui. Então, bora começar? O que foi aquela formação de roças de ontem à noite, hein, gente? Pois é, aquilo rendeu bastante. E olha só o que aconteceu, gente. Depois da formação, o Lipe estava lá na sala conversando com o Mariano e também conversando com o Matheus Carriere a respeito de tudo que aconteceu ali naquela formação bem calorosa. E o Matheus Carriere perguntou o motivo do Lucas Maciel não ter salvado o Lipe no Resta 1. Daí o Lipe foi e respondeu, pois é. Ele só tá pensando nele, meninos. Eu estou de saco cheio já, sabe? Vou conversar com ele depois muito sério. E continuou dizendo, o Lucas me pediu pra não ferrar com a Raíssa. E vai lá e ferra o Mariano? Pô, é só vem a nós? Eita, gente. Olha, eu estou chocado com o Lipe. O que foi a trairagem? O que foi aquela coisa que ele ficou falando o tempo inteiro que ia salvar ali de Lichboa? Lembra que ele conversou? Tá gravado, todo mundo viu. Ontem eu comentei isso lá na live. E mesmo assim, ele foi traíra. Meu Deus, eu tô passado por isso que ele é... Ah, agora eu entendi, compreendi tudo. Por que que ele é conhecido como Boy Lixo? Tá explicado. Total, 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 total. Não é? E ainda quer ter razão. É isso que eu fico choquito com o Farofa. Escreve aí o que vocês acharam do Lampião, da escolha dele, né? Ele falou que ia salvar. Nem a Jaque entrou ali na prioridade dele, do Lipe. E ele quer ali salvar. Ai, tá de um Mariano. Casa com ele! Vai lá cantar Camara Amarelo com ele. Ah, gente, é muita hipocrisia mesmo, não é não? E olha só, gente, também o clima esquentou um pouquinho depois, tá? Ou seja, vários climas quentes, muito quentes. Durante essa noite, rolou uma tretinha básica ali entre Jaque, a Miss, chatice, com o outro insuportável também, Biel. Pois é, ai, é mesmo, o Biel. O Biel estava ali, acho que mexendo ali nas panelaiadas, na louça, e a Jaque acabou ouvindo, acredita? A Jaque ouviu o Biel acusando o Mariano de ser covarde por ter vetado ele da prova do fazendeiro. E a moça, com certeza, se irritou e falou o seguinte, Gabriel, o que você tem pra falar? Fala na cara, fica aí resmungando, sabe? Não faz isso, não. Que coisa chata é essa? Quer conversar? Senta aqui e fala como homem. Não fique reclamando para os quatro ventos. Biel não gostou nada, nada, e de lá falou o seguinte, vai consolar a Thaís. Sua amiga talvez esteja precisando. Ah, Jaque também não gostou. E falou assim, vou entender a hora que eu quiser. Eu falo com cada um individualmente. Biel continuou o show de deboche e falou exatamente. Então fica aí na sua, parça. Jaque não se segurou e falou mais. Ah, me respeita, Gabriel. Se posiciona como homem. Fica aí reclamando para os quatro cantos, sabe? Para o povo ouvir. Ah, me poupe, garoto. Tá certíssima. Não é não? É isso que a gente gosta de ver. O Gabriel não gostou de ser vetado, tadinho. Ele não vetou a outra. É assim, gente, um dia da caça, outro do caçador. Um dia você veta, um dia você vai ser vetado. Não é não? Mas que eu gostei, eu gostei. Apesar que eu estava achando um pouco xoxa. Porque a gente estava esperando, eu vi lá no Twitter, todo mundo comentando, mas não vai ter treta? Não vai ter barraco? Todo mundo está aceitando muito bem os votos, que não sei o quê? Não. Mas a coisa estava mais assim na surdina. A coisa estava lá na calada. Entendeu? De repente, puf. Adorei. A cara desse povo foi maravilhoso, não foi não, gente? Tudo de bom. Mas e aí? Você acha que foi verdadeiro essa chamada de atenção? Esse confronto, né? Esse afronte da Jaque para o Biel? Ah, meu. É tudo seminha para poder ter conteúdo. Escreve aí, por gentileza. E se vocês gostaram também do veto, né? Que o Biel foi vetado. Mas ele não gostou mesmo, não. O Biel não gostou, não, de ter sido vetado e deixar apenas Mariano disputando com as mulheres. Ele queria que tivesse um outro homem ali para poder disputar. Aí, gente, olha, dá boa. Não é defendendo Mariano, não. Mas eu também ia vetar se fosse eu. Pô, eu ia disputar com as mulheres. De repente, eu poderia ter uma chance. Não menosprezando as meninas, entende? Mas tendo um outro ali, a gente não sabe qual que é a prova. Não é menosprezando. A gente tem que pensar, né? Tem que ser estratégia. Mas deixa aí a sua opinião, tá bom? Então, bora lá para o próximo. Olha só, gente. Um pouquinho depois, ali na calada da noite. E olha, estou falando que rendeu, mas rendeu muito. Pois é, o Leap chamou o Lucas para poder ter uma conversa ali reservadinho do lado de fora. Ele não engoliu muito bem as escolhas do Lucas Maciel. sendo que o Leap acabou salvando ele ali, né? Ou seja, deu imunidade. Que eu não entendi nada daquilo, tá, gente? De verdade, acho que foi uma estratégia furada do Leap. Porque eu tenho certeza absoluta que o Lucas Maciel não era alvo ontem, né? Na formação. E aí, olha só. Na verdade, o Leap chamou o Lucas para ter um papinho quente ali. E ele questionou o porquê que o Mariano não foi salvo antes da lead no jogo do Resta 1. E logo em seguida, o Lucas se revoltou e avisou que não vai fazer os desejos dele. E ele está certo. E ele falou o seguinte. Mariano. Ai, desculpa, gente. Só estou com uma fungadinha, né? Mariano, antes de me salvar, o Leap, vai salvar você. Thaís, e eu venho em quarto lugar, entendeu? A lead já me salvou do Resta 1. Aí eu vou colocar lá no fiofó dela só para salvar eles. Ai, gente, está mais do que certo. Né, não? Ou seja, ele não é prioridade dessa turma, o Lucas. Então, por que ele tem que salvar? Só porque o Leap Ribeiro quer. Não foi o Leap que falou que queria salvar a lead de Lisboa? Foi, não é não? E olha só o que foi que o Leap falou. O Leap disse o seguinte, gente. Presta atenção. Mas você sempre fica de bem com tudo. E o resto que se, né, se se soda com essa. Aí o Lucas foi e perguntou. Mas o que foi que eu fiz, Leap? Aí o Leap foi. Eu lembro perfeitamente, Lucas, de você pedir para salvar a Raíssa. Beleza. É tua prioridade. Aí na hora você ferra o Mariano, que está sempre comigo. Ah, me poupe, né? O Leap não escondeu, tá, gente? Está totalmente incomodado por ter sido a pessoa a ter que mandar. Não é que ele teve que mandar. Ele tinha escolha. Não é não? Ele podia ter também mandado a Jaque. Mas enfim, o Leap foi e disse o seguinte. O Lucas falou assim, olha. O Mariano nem foi por causa da baia, Leap. Leap disse. Foi por causa do Resta 1. Era só você ter puxado antes. Lucas foi e rebateu. Mas aí eu ia colocar a Lidy na roça? Não vou botar quem você quer, me desculpa. Não é assim que funciona, Leap. Leap foi e disparou. É? Ah, então é assim? Você só pensa em você, Lucas. Sabe? Aí o Lucas foi e falou. Ah, é? Então? Então você faz o seu jogo que eu faço o meu. E não me enche o saco. Ah! Nesse momento, o Leap foi e falou. Fechado. Cartolouco estava certo. Ih! Pra que que falou isso? Lucas foi e disse. Ah, estava? Então pega o Lampião e enfia no seu fiofó. Entendeu? Faz isso. Logo em seguida, ele falou. Vai, VTZ. Olha, mandou, mandou enfiar o Lampião lá no sai da Goiaba. Eu gostei. Mas por que que o Leap tá cobrando o Lucas? Por que ele queria salvar o outro? Só porque ele teve que se comprometer? Uma hora vai chegar isso. Alguém vai ter que se comprometer. Vai ficar ali na dúvida. Acontece com todo mundo. Por que que não pode acontecer com o Boy Lixo? Eu gostei. Eu não achei ruim, não. Adorei. Não é não? Mas escreve aí o que que vocês acharam, por gentileza. E tem mais. Olha só, gente. Depois dessa discussãozinha lá com o Lipe, você acha que ele ficou quieto? Nada nem nada não. Lucas foi lá dentro da sede contar tudo. Bater tudo nos ouvidos das meninas. Pois é, gente. Ele foi lá e contou detalhes, tá? De toda a conversa ali e quais eram as intenções verdadeiras do Lipe. Que não era salvar a Lide em nenhum momento, né? E lá no desabafo, ele não escondeu a raiva, sabe? Pela postura do seu ex-amigo, tá? E disparou vários xingamentos pra poder mostrar que não irá, sabe assim, defender quem ele quer defender. Aí ele foi e falou, olha... Ah, vai tomar no zóio dele. Mandei enfiar o Lampião no zóio dele mesmo, tá? Vem mexer o saco. O que que é isso? Pra colocar a Lide na roça. Ah, que se soda. Não vou fazer o jogo dele. Olha, gente. E continuou. Agora a pessoa tem três prioridades. Depois pensa em mim. Eu tenho que pensar neles antes? Mariano, salva já. Que salva a Thaís. Depois eu tô? Ah, aí eu salvo eles pra colocar a Lide na roça. Ah, que que é isso, gente? Pois é, gente. Olha só pra você ver. Como o outro lá é maquiavélico, o Lipe. Eu tô choquito. Eu imaginava, na verdade, que ele sim ia. Porque depois lá na live, eu lembro que as pessoas falam assim, mas a Lide já salvou o Lipe. Então, acho que pra retribuir, né? Olha, em nenhum momento. Ele nem deu o Lampião lá pra salvar e nem depois. Ou seja, ele tá preocupado com o dele. Não é não? E olha só, continuou, tá, gente? Aí ele foi e falou mais. Olha, a Stephanie e a Mirella ouviram ali as reclamações e aconselharam o Lucas, né? A tentar se acalmar pra não fazer besteira. E ele foi e continuou reclamando. Não. Ele veio falar que o Cartolouco tava certo. Pô, falei na dispensa que não queria o poder. Não queria me indispor com ninguém. Aí ele vai me dar o papel e me dar imunidade pra... Ah, para, sabe? O que que é isso? Eu não ia. Eu não ia tomar voto. Que isso é o bom moço pra todo mundo ver. Olha, é verdade, né? Então, beleza. Faz o jogo dele sozinho e eu tô... Ah, cagando e andando. A verdade é essa. Não nasci grudado com ninguém. Se quiser virar a cara, problema é dele. Que na próxima prova lá de fogo, que ele pega o Lampião e enfia no zóio da goiaba dele. Ah, a Lidia que tava ali ouvindo atentamente. Meu Deus do céu. Ela ficou chocada. Ficou chocada, assim, com as revelações. Bem feito pra ela. Olha só. Aí ela chegou e disse o seguinte. Olha, a Lidia ficou chocada com tudo. E aí ela falou assim, olha, o objetivo... Ele falou, tá? O Lucas virou pra ela e falou. O objetivo, Lidia, era te pôr na roça. Eles estão perto da vida porque eu salvei você e não salvei eles. Sabe? Se não estava claro, agora tá. Essa é a coisa toda. Pronto, joguei. Tá toda a verdade aqui estampada na fuça de vocês. Na hora de fazer a ceninha pra salvar a Lidia, daí faz pra todo mundo ver. Eu não estou na ceninha deles. Lidia foi passada, engomada, falou, meu Deus, eu tô chocada. Eu tô chocada, meninas. É sério. Ai, que eu não sei o quê. Viu? Vai lá confiar no menino, achar que ele ia te salvar, bobinha. É jogo, não é não? E aí, pra terminar, gente, olha só. A Lidia não estava conseguindo pregar o zóio. Lógico, não parava de pensar na trairagem do menino em cima dela. E ela foi, ó. Eu tava conversando com a Thaís. A Lidia diz não se importar, na verdade, de ir na roça. O problema, na verdade, é que o Lipe afirmou com todas as letras que a protegeria nesta roça. E ela disse o seguinte, a Lidia. Tô muito chocada com tudo, sabe, Thaís? Isso é uma bola de neve, sabe? Só que assim, o problema nem é eu ir pra roça. É a sacanagem de dizer que ia me proteger, sabe, de não ser o quê, entendeu? A Thaís ainda alertou que até a Jaque, ela também ficou com o pé atrás com o peão. Afinal, ela o ajudou a vencer a prova do poder, né? Verdade, isso é verdade. E não recebeu nenhum benefício, ou seja, nenhuma recompensa da chama vermelha e muito menos da verde. Aí a Thaís foi e aconselhou, falou, amiga, amanhã vocês conversam. Ninguém tá respeitando mais ninguém aqui nessa casa. Não espero mais nada desse povo. A Lidia, no entanto, avaliou, sabe, assim se vale mesmo a pena ter uma conversa com o Lipe no dia seguinte e disse o seguinte. Eu sei, sabe, tá tudo muito confuso. Nossa, menina, eu continuo choquita com o farol, tô chocada. Eu não tô chocado não. Sério, agora eu só tô tranquilinho. Mas escreve aí, vocês esperavam essa reviravolta? Vocês esperavam essa trairagem do Lipe? Porque todo mundo viu. Ele disse que ia salvar. Se ele tiver ali o poder da chama, né, ali na chama de imunidade, ele ia dar pra Lidia. Por que que ele não cumpriu? Ah, Lipe, da próxima vez que você estiver na roça, ó, você vai chispar com todas as forças. Bom, galera, é isso. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like, comentem muito aqui embaixo, tá, o que vocês acharam da formação da roça de ontem, né, do Veto, do Lipe, do Biel, ali da turminha. Quem que vai ser o novo fazendeiro ou fazendeiro? Eu fiz uma enquete, tá dando na cabeça Thaís pra ser a nova fazendeira. Fazendeira, já lá na enquete lá do Marcos Mignon, se eu não me engano, tá dando, meu Deus do céu, não é Mariano, tá dando a outra lá, a Carol. Você acredita? Tá lá na enquete, no Twitter, do Marcos Mignon oficial lá, tá dando assim, o pessoal lá tá querendo que seja a Carol a nova fazendeira. Vocês concordam? E aqui no canal, tá dando a Thaís disparado. Eu quero, gostaria que a Thaís conseguisse esse chapéu do fazendeiro. Vamos aguardar. Então, curta, compartilhe nas redes sociais, chegou aqui, gostou, se inscreve, faça parte do canal e da família. Deu o que falar que, com certeza, você será sempre muito bem-vindo e bem-vinda. No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho